E aí pessoal, aqui é o Varela trazendo um novo método aí, pra vocês estarem bugando o GC2F, né, pra tá pegando qualquer carro do amigo aí. Então estou na sessão só por convite aqui, eu e meu amigo aqui que vai passar o carro pra mim, né, na sequência que eu bugar. Então pessoal, eu vou, vamos aos requisitos aqui, vocês precisam ter um bunker, né, qualquer bunker aqui, né, qualquer bunker, e dentro dele pessoal, o centro de operações móveis, né, com espaço 3, que é o armazém pessoal de veículos, pra tá pegando aí o carro que o seu amigo vai passar pra você, ok? Aí pessoal, uma boate, né, pode ser qualquer boate, qualquer localidade aqui, né, e dentro dela daí pessoal, a garagem subsolo 2, ok? Então a boate e o subsolo 2, né, e aí pessoal, um Maze Bank, né, pode ser qualquer Maze Bank, tem uns Maze Bank aqui que estão na promoção, ó, de 1 milhão por 500 mil, e dentro do Maze Bank, uma executiva, pode ser qualquer executiva, tanto a 1, quanto a 2 ou a 3, ok? E aí pessoal, qualquer, qualquer apartamento aí que, pra você estar colocando aí os, os LG, né, de graça, né, dentro da sua garagem, pra você poder tá chamando aí, e pegando o carro do amigo, perdendo ele pra pegar o carro do amigo, ok? Beleza? E deixe o carro pessoal dentro da B2, da garagem da boate, pra você pedir o carro que tá armazenado lá dentro, já deixou o carro armazenado lá dentro, pode ser qualquer carro, ok? Pra você estar só pedindo pra dar a continuação no glitch aí, ok? Então estou em frente ao meu Maze Bank aqui, aqui são segurar o touch do controle do PS4, vão vir aqui em opções de ocultar, serviço, deixar tudo personalizado, para que você possa tá entrando na missão aqui, ok? Nessa missão aqui que eu vou entrar, essa aqui, beleza? Então pessoal, vocês vão entrar no seu Maze Bank, aí pessoal, a parte do amigo, ele vai entrar no serviço titânico, a hora que eu tiver invisível no meio da rua lá, ok? Aí ele vai entrar no serviço titânico, e eu vou entrar seguindo ao jogo. Ele vai fazer essa parte aqui pessoal, ele vai no options, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, e vai vir aqui ó, em missões, um serviço titânico, vai ficar no lobby lá, ok? Então vamos ao primeiro passo aqui, vocês vão ficar de frente pro seu elevador aqui do escritório, vou passar só a coordenada aqui, daí na segunda vez eu faço na prática, ver como é que funciona. Vocês vão aceitar o X aqui, apertar o X para entrar no escritório do elevador, aí vão vir no options, e já vão tá abrindo o mapa aqui pessoal, e vão tá vindo nessa missão aqui ó, ok? Essa aqui ó, dessa bandeirinha aqui, beleza? Então vamos lá na prática, vou entrar no escritório, X, e já abri o mapa aí naquela missão lá, ok? E já confirmar o quadrado para entrar na missão, vamos lá. Aqui tô na missão, quadrado e X para aceitar pessoal, eles vão subir para o lobby, né? Dessa missão, só vão subir no lobby, assim que carregar, Você vai sair no bolinha e confirmar o X, dando certo o pessoal, vocês vão ficar invisível no meio da rua aqui, ok? Ó, tô invisível, ok? Então deu certo, tá dando certo o glitch. Viu, Beto? Você entra no titânico pra mim então? Beleza, 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 tranquilo. Agora o meu amigo vai entrar naquele serviço titânico lá. Assim que ele entrar, ele vai confirmar pra mim, e eu já vou lá. E já vou juntar-se ao jogo. Quem subir no titânico não precisa mandar o convite, tá? Você vai só juntar-se ao jogo, ok? Tá carregando o lobby dele. Então pessoal, é um método aí diferente aí, né? Alternativo pra quem não... Pra quem quiser aí pra tá usando aí. Que é o método alternativo pra tá bugando a GC2F pra pegar o carro do amigo, ok? Conseguiu entrar? Carregou? Tá, já entrou no lobby, Beto? Ok, então agora eu vou apertar, pessoal, o Options, GTA Online, e vou vir aqui, ó. Jogadores, né? E vou vir aqui, X, e juntar-se ao jogo, ok? Aceita todos os alertas, pessoal. Ó, vem dois alertas, você pode aceitar. Você vai entrar no lobby, nem vai entrar, já vai desbugar do meio da rua, ok? Então você tem que ficar assim. Aí aqui, pessoal, agora o meu amigo já pode sair do titânico, né? E já pode ir lá na localização onde ele vai me passar o carro, ok? Então aqui, pessoal, agora vocês vão ir no mecânico, né? E vão estar pedindo qualquer veículo lá da B2, da boate, ok? Então vou vir aqui, garagem da B2, vou pedir um L de mesmo grátis. Assim que ele chegar, você leva ele até a B2, né? E já... E vai entrar lá na garagem da B2, que é onde vai estar bugando. Vamos lá na garagem da B2. Na boate. Então, pessoal, método alternativo aí, ó. Aproveite aí, pra estar pegando o carro do amigo aí. Né? Então você vai entrar na garagem da B2, onde você tirou esse carro aqui. Pode ser qualquer carro, pessoal. Pode ser o LG, pode ser o ISI, pode ser qualquer veículo que você tenha armazenado dentro da B2, ok? Eu tô usando esse LG aqui, porque eu já vou pegar um carro do meu amigo e já vou deixar armazenado lá, ok? Mas você pode ter qualquer veículo na garagem, beleza? A boate pode ser qualquer localidade, o Maze Bank também em qualquer localidade, né? Então, método bem tranquilo, alternativo aí. Pra poder estar pegando o carro do amigo aí, ok? Aquele do galpão ainda está funcionando. Pode continuar e fazendo ele, que ele está funcionando ainda, ok? Acabei de testar, antes de gravar esse vídeo aqui. Ok? Pessoal, vocês vão entrar aqui, ó. Vão entrar na B2. Ó, pessoal, vai dar esse limbo. Vocês vão segurar o touch. Vão vir aqui, ó. Cometer suicídio. Ó. Ok? Então você já está bugado, não é? No GC2F. Pra pegar o carro do amigo, ok? Eu vou fazer o teste aqui. Vou entrar aqui dentro da minha boate. Da minha garagem, quer dizer, né? Aqui você já pode tirar... É... Trocar opções de ocultar, pra não ficar esse mapa tudo azul aí. Vou entrar na minha garagem aqui do lado. Não entre na boate, pessoal. É garagem. Qual que é a garagem de apartamento? Quer ver? Ó lá. Piscando. Então o glitch... Tá funcionando, ok? Pra mais um método aí, pra vocês estarem aproveitando e pegar carro dos amigos aí. Beleza? Agora eu vou pegar um carro do amigo meu. Ó, ele vai sair piscando novamente, ó. Olha aqui. Um glitch fácil, fácil e tranquilo, pessoal. Pra vocês estarem... Agora aqui, pessoal, vocês podem estar pedindo... Pode estar se registrando como presidente de motoclube. Pode estar pegando qualquer carro. Vou pedir a minha MK2, né? Que você está totalmente bugado. Então, pessoal, não troquem de exceção que você desbuga, né? Tanto esse método aqui... Que eu tô trazendo aqui de bugar no Maze Bank, o GC2F... Quanto do galpão de veículos que está funcionando ainda, né? Pode fazer ele lá que tá funcionando. Eu testei antes de postar esse vídeo aqui... Pra vocês. Tô fazendo esse vídeo sem corte nenhum... Pra mostrar que realmente funciona, né? Que é 100% funcionando. Então, tanto quanto esse método GC2F daqui... Quanto do galpão estão funcionando... E todos eles desbugam... Se você trocar de exceção. Por isso que sempre tem que já... Bugar numa sessão... Por convite já com o amigo que vai te passar o carro. Beleza? Então, meu amigo já está no ponto lá... Onde ele vai me passar... O veículo lá, né? Então, não entra em arena... Nem em bunker, em complexo, em boate, né? Que já vai desbugar, ok? Então, pessoal, método bem tranquilo aí, ó... Se vocês não conseguirem de primeira... Aquela hora que você vai lá... Entrar na missão lá no lobby do quadrado... Se você aparecer lá fora sem ser invisível... Entra pra dentro do Maze Bank... E repete o processo de novo... Vai na porta do elevador... Aí, X pra entrar... Options... X e o touch... Vão no mapa... Abre o mapa e vai lá rapidinho... Tem que ser rapidinho ali, pessoal... Se demorar um pouquinho... Você já acaba... Não ficando invisível lá, ok? Então, pessoal... Meu amigo vai passar o Terrorbyte aqui... Aqui, pessoal... Vou devolver... O meu... Pessoal... Aí, o Terrorbyte, pessoal... Eu vou pegar aqui... Vocês têm que ter... Carros disponíveis lá na B2, né? Porque o Terrorbyte... Você armazena na B2, ok? Pra você tá podendo... É... Deixar armazenado lá, beleza? Então, pessoal... Eu vou vir aqui... Vou pedir o meu... Centro de Operações Móveis... Né? Solicitar ele aqui... Que daí ele vai spawnar... Bem próximo daqui... Ok? Então, pessoal... Vão deixando aquele like ali... Se inscrevendo... Quem não é inscrito... Por favor aí... E... Compartilhe... Ok? Que sempre eu estarei trazendo aqui... É... Métodos aqui... Ok? Ô, tá bonito isso aqui, hein? Beto... Beto, obrigado pela força aí... Que você tá me ajudando aí... E eu vou... Você trouxe o teu... O teu Terrorbyte... E o seu... E o seu... E o seu mod, né? É isso mesmo... Tá certo... Pessoal... Então, eu vou pedir aqui... Um carro lá da B2... Né? Um carro que eu vou perder... Né? Da boate... É o da frente... Que é o... Pessoal... Ou é o Terrorbyte da frente? Oi? Ah, tá... É o da luz apagada? Beleza... Ó, pessoal... Então, aqui eu vou pedir... Um LG RH8... Aquele carro grátis... Né? Pra vocês... Estarem trazendo aqui... Né? Vou esperar ele spawnar aqui... Ó, aqui... Spawnou aqui... Acho que só o Terrorbyte, então... Daí eu fico com... Tá muito top, né? Então, vamos lá, pessoal... Beleza... Você mandou o Terrorbyte, né? Beleza... Tá muito top isso daí... Aí, pessoal... Aqui... Seu amigo vai... O mesmo sistema, né? Options... Triângulo... Vai ficar nessa tela aqui... Fosca, né? E você vai... Se aproximar aqui do seu com... Pessoal... Se vocês tiverem veículo aqui dentro... Não dá nada... Se não tiverem também... O Glitch vai funcionar... Do mesmo modo... Ok? Setinha pro lado... Ó, eu não tenho carro nenhum aqui... O amigo foi expulso... Você vai dar ré aqui... Né? E aqui... Não precisa seguir amigo... Com mira diferente nenhuma... Basta só seguir o Franklin, né? Seta pra baixo... Analógico pra cima... Soltou... Soltou... Alerta... Sai no bolinha... Aí aqui... Sozinho... Né? Aí aqui sempre eu conto 5 segundos... Né? 1... 2... 3... 4... 5... Seta pra baixo... Analógico pra cima... Sai no bolinha... Aí é só tá... Pegando... O seu veículo... O seu Terrorbyte... Né? O seu carro aqui... Você spawna... Se for pegar o Terrorbyte... Tá? Pra tentar sair daqui... No triângulo... Spawna triângulo... Só que eu caí no limbo aqui... Beto... Você chama eu pro Motoclube aí... Fazendo favor? Deixa eu dissolver aqui... Aí pessoal... Pra você não ter que explodir o com... Né? O seu amigo chama você pro Motoclube... Ó lá... Chamou pro Motoclube... Venho aqui... Aceito... E já eu consigo... Spawna... Aqui fora... Ok? Ó... Saí piscando... Continuo bugado... Como eu estou no Motoclube... Eu vou deixar... O meu com some... Né? É... Então pessoal... Deixa eu pedir aqui... Meu carro dentro do com... Tá ali o seu... O seu... O seu... O seu Terrorbyte... Beto... Chame ele aí então... Eu só vou colocar um do ladinho do outro aqui... Só pra... Pra mostrar que realmente... Consegue chamar? Ah é... Você tem ele... Tá ali do lado... Eu tô vendo lá ó... Tá lá... Não? Então devolve ele... E pede o seu... O seu outro aí... Tá lindo demais, hein? Beleza então? Aí ó... Top, top, hein? Você conseguiu chamar o seu ou não? Quer ver? Chame o seu pessoal... Lá da B2... Consegue chamar? É muito lindo, né cara? E aí pessoal... Na sequência agora... Eu vou estar postando outro vídeo... Passando a... A... A tunagem desse Terrorbyte... Naquele método lá... De passar pra qualquer veículo, beleza? Daí eu vou estar postando pessoal... O método aí... No canal... Desse Terrorbyte aqui... Que eu acabei de pegar do meu amigo... Pra mim... Tá postando lá no seu... No canal lá... De tá passando tunagem pra qualquer veículo, beleza? Qualquer veículo... Que você queira aí... Beleza? Nossa... Muito lindo, né? Fica muito top... Então pessoal... É isso aí... É... Quem não é inscrito no meu canal... Se inscreva... Deixa o like... Compartilhe... Obrigado aí Beto... Pela força aí... Tamo junto... E se inscreva no meu canal aí pessoal... Fui... Até mais... E se inscreva no canal...